O que o pessoal às vezes não tem ideia de quantos momentos você se questiona se tá no caminho certo, se a coisa vai acontecer, não é? As pessoas não fazem ideia. Não fazem ideia, cara, porque só vê as coisas que deram certo, mas tem tanta coisa que deu errado no meio do caminho que você tentou e não conseguiu, né? Muita tentativa, muita frustração, muita tristeza, muitos momentos de certeza, de dúvida, cara. Será que eu continuo? Será que eu paro? Será que eu tô no caminho certo? E aí, graças a Deus, no meio do caminho você vai encontrando pessoas que te jogam pra cima. E eu sou um abençoado, cara. Eu sempre encontrei muitas pessoas que... Tem gratidão pela... Nossa, se eu ficar falando aqui, a gente vai... E o louco que às vezes uma decisãozinha muda toda a sua vida. Uma palavra. Uma palavra, um encontro... Pra dar um exemplo, assim, um momento muito... O meu grande sonho era fazer a escolinha do professor Raimundo. E antes de fazer a escolinha do professor Raimundo, foram esses momentos de incertezas. Claro. E quando eu fui pra escolinha do professor Raimundo, depois de... Já tá trabalhando em rádio, tá fazendo show, fui pra escolinha do professor Raimundo. Em 2001, isso. Pô, e aí, cara, ali eu falei, cara, cheguei. É. Pô, Chico Anísio. Imagina. Rogério Cardoso. Globo. Globo e... Você olha pro lado. E o Mauro. É, você olha pro lado. Fafim Siqueira. Cara, era um negócio, assim, surreal na minha cabeça. A escolinha ficou um ano no ar. A última edição da escolinha do professor Raimundo. Ficou um ano no ar. E saiu, assim, no final do ano. Cara, eu fiquei três dias sem saber o que fazer da vida. Fiquei mal pra caramba. Porque era uma coisa que eu queria muito, né? E aí teve um cara... Coisa que você não tem controle, né? Não dependia de você ela ficar no ar ou sair. E aí teve um cara que ligou pra mim, cara, e inverteu aquela chave na hora. Chama Pedro Bismarck. Nércio da Capitina. Nércio da Capitina. O que ele falou? Cara, primeiro, eu quando comecei a fazer a escolinha do professor Raimundo, eu fazia os textos dos redatores. Com o tempo, o Chico sabia que eu trabalhava na rádio. Começou a me dar a liberdade de improvisar. Começou a me dar a chance de fazer as coisas que eu tava acostumado a fazer na rádio. Só que quando eu fazia os textos dos redatores, eu ficava... A gente ensaiava. Tinha o Seu Bené, que é o cara que toca rapandeiro pro Dicró. Ele ensaiava os alunos ali, os artistas, né? E uma vez eu tava passando o texto com ele. O Nércio da Capitina tinha saído do Zorra. Tinha voltado pra escolinha. Eu não tinha intimidade nenhuma com o Pedro, com o Nércio da Capitina. E aí ele me viu falando uma coisa. Ele me chamou... Era no final assim. O senhor vai limpar a bunda aqui mesmo. O final da piada era isso. Tava no texto. E eu passei o texto com o Bené daquele jeito. Ele me chamou. Ele falou... Qual o teu nome mesmo? Eu falei... Maurício Manfrini. Se desculpe me meter em seu serviço aí, ó. Ele fala assim... Ele fala assim... Se desculpe me meter no seu serviço. Ao invés de falar... Vai limpar a bunda. O senhor vai se limpar aqui mesmo? Porque é a mesma coisa. Só que não falar a palavra bunda. E como é 5 horas da tarde o programa... Pra não correr risco do teu quadro que tá bom pra caramba. Pra não ir ao ar. Então você só trocar isso aí. Nossa. Aí eu falei... Caramba. Ih, porra. Pedro de Marques nessa da Capitinha. Eu já achei aquilo. O cara vinha lá de cima, aqui embaixo. Pra eu que tava começando. Me dar um toque simples. Eu falei... Caramba. Aí no outro dia, cara. A gente criou uma amizade. Ele começou a me trazer revistinha de piada. Fita de... Do Geraldinho. Um humorista de Goiânia, né? De Goiás. E eu achei aquilo de uma generosidade tão grande, cara. E foi o cara que foi me orientando. Eu deixei de cair em muitos buracos. A minha vida profissional se divide, certamente, em antes de Nércio da Capitinga e depois de Nércio da Capitinga. Olha lá. Cheguei lá. Aí tava frio pra caramba. Aí tu viu as atitudes. Pequenas atitudes, né? Tava frio. Aí eu fiz assim. Daqui a pouco ele... Pera aí que eu vou ali dentro. Já volto. Aí foi lá dentro. Voltou com cobertor. Bota aí em cima de você. Tá frio pra caramba. Olha a preocupação do cara. E ali ele ficava conversando comigo. Até 5 horas da manhã. Me orientando. É assim. E falou comigo. Aí quando a escolinha saiu do ar. Eu pulei essa parte. Ele me ligou. Uma vez tocou o telefone. Ele me ligou. Tava em casa mal pra caramba. Ele falou... Como é que você tá? Tá bom? Falei. Ah, tô mais ou menos. Fica assim não. Fica assim não, uai. Você é bobo, rapaz. Tá começando agora. E se procurar lá. Daqui a 10 anos. Procurar lá. Escolinha do professor Raimundo Paulinho. Agora você já faz parte da história. Do humor do Brasil, rapaz. Fica assim não. Tá só começando, bobo. Daqui a pouco você vai começar a fazer show. Vai ter outra oportunidade. Precisa aí. Cara, em 10 minutos. O cara inverteu a minha energia. Que tava no chão. Ele falou. Monta no carro. Vem pra cá. Aí eu fui pra Juiz de Fora. E ficava começando comigo, ó. É assim, é assim, é assim. Procedimento é esse. 90% do sucesso são os bastidores. É. O tratamento que você tem com as pessoas. É o comportamento. 90% são bastidores. 90%, irmão. 90%. O que a gente vê é a pontinha do iceberg. O que a gente vê não é nada. Entendeu? O tratamento. Não sabe a correria. As conversas. O aprendizado, o treinamento. É o tratamento que você tem com a faxineira. É. É o tratamento que você tem com o porteiro. Com o redator. Com o redator. Com o cara que te ajuda. Com o produtor. Com o contra-regra. É isso aí que te fortalece. Porque tem gente que só puxa o saco. E não é isso. Não é puxar o saco. Não. É. É olhar no olho. De igual pra igual. Tratar normal. Cara, e o que eu aprendi com esse cara. Nossa Senhora. Eu devo a ele tudo, cara. E graças a Deus. Aí eu comecei a participar de show com ele. Me levar a participar de show com ele. Aí ele participou do meu show também. Montava no carro lá em Juiz de Fora. Ia pro Rio de Janeiro. Pra participar. Pra assistir o show. Então isso me deu uma fortalecida, cara. Psicológica. Fenomenal. Então o meu crescimento profissional. Assim tem muita participação do Pedro Bismarck. E aí E aí E aí Tchau, tchau.